A coletiva imprensa foi no gabinete do prefeito Augustinho Zucchi na manhã desta segunda-feira. Ordens de serviços assinadas para as seguintes obras. Demolição dos pavilhões A e B no Parque de Exposições, a construção da Praça do Bairro Planalto, da Praça do Bairro Vila Isabel e também do São Cristóvão, e a construção do Parque São João. Nós adquirimos já há cinco anos uma área lá e estamos então fazendo, demos a ordem de serviço aqui de 600 mil reais para fazer um parque com pista de caminhada, com lago, com quadra sintética, com playground lá. Ordem de serviço para a revitalização dos passeios da Rua Guarani. A obra será realizada primeiro de um lado, depois do outro. Foi decidida pelos proprietários e pelos donos de estabelecimentos, numa reunião que nós tivemos, para começar agora, nós queremos até 15 de dezembro terminar a revitalização da Guarani. Todos os valores investidos são recursos próprios. Augustinho Zucchi explicou por que essas obras serão executadas a partir de agora somente. Tudo que está aqui atrás está desde o início do ano ali, desde janeiro. A gente tinha uma programação. Óbvio que a gente demorou um pouco. Por exemplo, vou dar um exemplo. O recurso para o asfalto no São Braz está desde janeiro na conta, numa conta específica. Por que nós não fizemos antes? Porque, obviamente, se precisasse usar esse recurso para a saúde, saúde é prioridade. Então, nós usaríamos e não faríamos o asfalto. Então, a gente teve que esperar. E esperou o suficiente para que a gente tivesse certeza de que este recurso que está sendo colocado nessas obras, ele pode ser aplicado nessas obras, apenas registrando que todas as ordens de serviço que nós estamos dando tem dinheiro em caixa para fazer. Que isso não fica dívida para o próximo gestor. E até porque muitas obras vão terminar ainda esse ano. Ainda na coletiva, o prefeito adiantou as próximas ordens de serviços que serão assinadas. Que é o caso da construção do novo centro de eventos, que é o caso de mais de 4 milhões em meio de asfalto, que é o caso de asfalto no interior. Tudo isso com recurso provisionado. Então, vamos lá.